De primeira, Vinícius Faria cruzou na área, a bola passa, a venenosa tira a defesa, volta para o Juninho! Gol! Sete, para marcar o segundo gol dele no Paranaense, para balançar a rede. Volta ainda com a ajuda do Morrinho Artilheiro, ela trai o goleiro Diego, vai para o fundo do gol. O Cianorte está na dianteira, o líder do Campeonato Paranaense faz a sua camisa. Meia direita aqui para o Vanderlei, deu tapa na ponta, na velocidade, invade Rades, para bater para o gol! Essa bola vai para fora, na dividida, o lateral avança, sinal, tem que ser assim, com o peito aberto, com velocidade. Bryan, aprofundou, tenta o cruzamento, funciona a marcação, tira essa bola do Rafael Capitão do Cianorte. Ela volta, volta para o PSTC, a batida vai para fora! Elivelton bate para o gol! A bola ganha altura, se perde em tiro de meta para o Cianorte. Aquela bola que deixa o torcedor do outro lado do estádio, confiante demais, e o goleiro suando frio. Passou em slow motion e câmera lenta. Chada nele, vem Kawanda na direita, Kadesh, tem Thales na área, vem a bola batida, em cima da marcação, sobrou! Tem gol! PSTC, furo, bloqueio do Cianorte. Primeiro gol sofrido pelo Cianorte no Campeonato Paranaense para empatar o jogo. Camisa 9, Thales. 1 para o PSTC, 1 também para o Cianorte. 20 minutos para o Cianorte nesse começo de jogo. Autorizado, lá vem ele, perna direita em cima da barreira, não passa, tem na sobra, vem o chute do Juninho, a bola vai... O tapa dá certo, vem a velocidade, está na área, para bater para o gol, defende o goleiro. A bola... Bola por dentro, faz a finta, vem o rim, bateu para o gol, está na trave, sobrou! Gol! Fundo do gol, para virar o jogo para o PSTC! Entende o momento, a necessidade para dar uma virada no campeonato, para voltar a acreditar na permanência! 4 minutos do segundo tempo, um time que voltou, ligadaço para a segunda etapa, vira o chute do Juninho. Retroavante, vem o levantamento do Jordan, desce o PSTC, o desvio, a bola vai para fora! Cruzamento, ela passou, venenosa! Os zagueiros sonam para dentro da grande área, olha aí! Danilo Jordan, cruzou! Não sei, vamos observar. Vem o cruzamento fechado! A finalização do Rafael vai para fora do gol! Capitão do time apareceu, rente, a primeira cadacal! Um gol no campeonato para o Raulzinho! O Diego tentando ser ele próprio, o nome do jogo, está no goleiro, vota o Raulzinho, está no Diego! Grande defesa do goleiro! O espetáculo! Consegue defender na primeira! O Raulzinho bate! Ele rebate, sobrou no camisa 9! Lá vem o Diego para mandar a bola para a cadacal! Um gol no campeonato para o Raulzinho! O Diego tentando ser ele próprio, o nome do jogo, está no goleiro, vota o Raulzinho, está no Diego! Grande defesa do goleiro! O espetáculo! Consegue defender na primeira! O Raulzinho bate! Ele rebate, sobrou no camisa 9! Lá vem o Diego para mandar a bola para o Raulzinho!